serviços fundamentais à população, que se coincidem no atendimento de fiscalização de obras, água e luz e defesa civil. Criação de uma licença de avaliação prévia de riscos para liberação de qualquer empreendimento. Criação de equipe de levantamento de riscos. Criação do sistema para população, centros comunitários que comuniquem à defesa civil dos riscos da sua comunidade com instrução prévia da comunicação sobre a prevenção de risco. Então essas foram as propostas e a sociedade, juntamente com os demais municípios aqui, que são muito ligados, são muito menores que o Itubarão, que todos participaram da conferência e tínhamos o coordenador de cada grupo, tinha os mediadores que ajudavam para que várias surgiram, mas nem todas podiam ser aprovadas. E nós levamos a conferência estadual, como eu já falei. E hoje o nosso coordenador está lá, representando o nosso município, nossa região. E a gente está torcendo para que essas propostas sejam aprovadas, porque sendo aprovadas, com certeza a gente vai ter um amparo melhor, tanto nacional como estadual. E hoje o nosso município, já existe uma defesa civil. Nós temos o apoio, como o Mário já falou, do prefeito, a defesa civil estadual também foi muito fundamental na nossa estruturação ali. E no início, quem veio os primeiros funcionários da defesa civil em 2009, que se iniciou, eu e o Mário. Então nós, toda semana a gente estava em Florianópolis, porque a gente também não tinha muito conhecimento nessa área, mas eles foram pessoas muito prestativas, muito assim. E hoje são pessoas felizes de ver o nosso empenho. Nós somos oito funcionários, mas assim, claro que somos vários. Somos, não somos, né? Mas toda a equipe é muito unida, toda a equipe está sempre junto. A gente, às vezes, tem plantões. Como são poucos funcionários, a gente, um dorme no chão, o outro fica de pé, não deixa a defesa civil sozinha. Procuramos dar o melhor da gente. Eu também, primeira vez que falo, então desculpe por alguma falha. Estou aqui para dar o melhor de mim. E quero também a nossa defesa civil de Araranguá, regional de Araranguá, o sargento Niles, uma pessoa também muito prestativa, muito mesmo. Sempre nos ajudou em todas as nossas dificuldades aqui. Nós estamos nos capacitando cada vez mais. Este ano, certamente, já fizemos vários cursos, várias capacitações. E este ano, provavelmente, teremos mais, né? Espero que já na segunda conferência a gente possa dar o melhor. Eu agradeço a vocês. E passo a palavra para a minha colega Moura. Boa tarde a todos os presentes. Então, vou falar um pouquinho sobre a nossa campanha de ajuda ao Haiti, que envolveu a defesa civil agora nos últimos 40 dias. Então, o motivo que nos traz todos aqui hoje é a enchente de 74. A gente sabemos que na enchente de 74, assolou o tubarão e causou muitos desalojados, desabrigados e muitas vítimas. Até o número agora, questão que muitos não concordam com a quantidade de mortes, de vítimas. Então, o tubarão, na época, a gente sabe que teve ajuda de vários estados do Brasil e do mundo todo. Visto que a defesa civil da Estatual e a Nacional se engajaram agora em ajuda ao Haiti, esse terremoto que aconteceu no mês de janeiro, nós nos encorajamos também a participar junto com eles. Então, a gente, nós, a defesa civil do tubarão, ajudando com o coordenador, com todo o apoio do nosso prefeito municipal, a gente está fazendo uma campanha. Essa campanha começou no dia 1º de fevereiro e se tendeu até o dia 12 de março. A princípio, foi bem difícil. Tivemos 40 dias, assim, bem que foi trabalhado, arduamente, essas 8 pessoas à princípio. Tivemos 12 postos de coletas, sendo eles todos os salões comunitários do tubarão e os centros comunitários. 10 postos, 12. Depois, a gente viu que estava sendo muito fraco, a gente resolveu envolver outras igrejas, todos os postos municipais dos bairros, algumas escolas do município, algumas dos estados, e pudemos dizer que a nossa campanha, sim, conseguimos alcançar nossos objetivos. Todos os produtos que a gente recadou e também o tipo de produto que a gente buscou foi água potável, material de limpeza e material de higiene. Por que esses produtos e não alimento? Foi orientação da defesa civil nacional. Que não mandasse alimento, nem roupa, essas coisas, que teria que fazer triagem e demoraria muito para chegar lá. Então, a gente recadou esse produto. Então, esses produtos também que foram recadados, hoje eles estão todos lá na ferrovia, a gente está acabando de embalar tudo, paletizar. Eles vão todos ser transportados em paletes de 1 por 1 e 20. E eles, assim, uma coisa importante é que esses produtos não vão ser feitos triagem de cidade alguma. Eles vão sair da ferrovia pela Alcoa, vai ser transportado até o aeroporto do Rio de Janeiro, lá no Galeão, e de lá vai ser... Vai pela FAB, direto pela Haiti, pela Força Aérea. E não vai ser feito triagem. Então, ele saiu daqui, ele vai até o Rio, do Rio ele vai para o Haiti, e lá quem vai receber é o Exército e a Cruz Vermelha. Pudemos dizer, então, gente, que foi assim, 40 dias a árdua com pouca gerente. Depois tivemos a ajuda de algumas empresas, não vou citar nome aqui porque foram várias. A princípio, quem nos apoiou mesmo, embarcou com a gente, foi a Alcoa, a Tractebel, a Ferrovia e o Exército. E nos ajudou dando 10 soldados para colocar um em cada posto de coleta. Também a Guarda Municipal, que se organizou os guardas nos dias presentes. Aqui, não dá para citar o nome de todos. Nós tivemos de dizer assim que o nosso esforço foi confessador. O nosso esforço foi confessador mesmo, conseguindo um objetivo e está mandando bastante produtos. É isso que eu tinha que passar para vocês hoje. A cabeça agora. E agora a minha colega, Moura, vai continuar falando. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou falar sobre o projeto da educação. É há um ano que eu trabalho na Defesa Civil, fui convidada pelo nosso coordenador. Aí eu cheguei para o nosso coordenador e falei para dizer, Luiz, o que é que tu gostaria que eu fizesse na Defesa Civil? Diz, Norminha, eu quero implantar a Defesa Civil na rede escolar. Então, em 2009, nós elaboramos um projeto. Na escola, a Defesa Civil faz a diferença. Iniciamos com esse projeto, um projeto piloto, para as escolas da rede municipal, que abrange oito escolas, 40 professores e vamos beneficiar 1.100 alunos da nossa rede. Iniciamos agora o projeto, propriamente dito, em fevereiro desse ano. Falhou. Iniciamos agora em fevereiro. É uma capacitação para esses 40 professores, que são 20 horas presenciais e 20 horas à distância. Nessas 20 horas presenciais, nós tivemos o apoio da professora Eliane Volpato, do engenheiro Léo Roulart, do sargento Niles de Araranguá, que é da Defesa Civil, mas está em Araranguá, e da Rita de Cássia, da Defesa Civil do Estado. A Eliane, o que a professora Eliane colocou nesta palestra? Assim, ela quis transmitir a responsabilidade que os professores têm, tá? E também o compromisso, porque a Defesa Civil, não sou eu, não sou a Elna, não é o coordenador, é toda a comunidade. Então, ela puxou esses professores para o compromisso. O engenheiro Léo Goulart, mostrando os pontos críticos da nossa cidade. E o sargento Niles, a parte teórica do que é a Defesa Civil. E a Rita de Cássia também, a parte teórica, mas puxando para quê? Ela estava puxando para a percepção de risco. Porque qual é o objetivo desse projeto? É para os professores, para as diretoras, para os próprios alunos, perceberem ali na sua escola, na sua comunidade e na sua cidade, aonde pode haver incidências de deslizamento, de alagamento, onde eles mesmos possam correr, vamos dizer assim, em uma hora de risco. Sentir também que um dos objetivos do projeto foi alcançado, qual foi? O amor que elas tiveram pela Defesa Civil. Porque realmente a Eliane, ela conseguiu assim, amedrontar, entendesse? As professoras, para elas realmente terem aquela responsabilidade de transmissoras de conhecimento. mas faltam 20 horas ainda. Essas 20 horas vão ser à distância. Como funciona? Elas foram para as suas escolas, lá elas vão fazer mini projetos com seus alunos, e trabalhar a Defesa Civil na escola. Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, a professora Eliane, da autoria dela, ela fez um texto, e nesse texto são as quatro estações do ano. o antes, o que está acontecendo, e o depois, o que pode acontecer se nós não se precavemos. Então terminou a palestra da professora Eliane, veio uma professora lá de trás, foi lá regaladinho assim, professora Eliane, eu posso utilizar esse texto para fazer um teatro com meus alunos? A Eliane, claro, na mesma hora autorizou, né? Então deu para sentir que realmente os professores...